Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É minha gente, chegou o dia, dia de decisão, dia de furacão, dia de Copa Sul-Americana, essa competição que o torcedor do Atlético aprendeu a gostar tanto, principalmente depois da conquista de 2018. Chegou o momento que quem roeu o osso desde o começo da temporada aqui comigo, porque se você for me perguntar, estreia do Atlético na temporada, eu estava aqui nessa cadeira. O jogo contra o Cianorte, você lembra? 1x0 o Cianorte. Você estava também na estreia da Copa Sul-Americana contra o Alca, os 1x0 a gente. O gol do Eric de cabeça, o escanteio do Nicão, você estava aqui comigo? E agora, se você estiver comigo nesse jogo contra a LDU, eu agradeço demais. Sabe por quê? Porque você está fazendo parte do processo, você está fazendo parte da trajetória de uma equipe vencedora. E eu me sinto muito orgulhoso, cara. Me sinto muito orgulhoso, me sinto muito feliz de estar acompanhando esse Atlético. Trajetórias que podem acabar resultando campanhas de título, assim. A gente está falando de um Atlético que está a 5 jogos de um bicampeonato, de novamente levantar a taça da Sul-Americana. Uma taça que elevou tanto o nível do Atlético aos olhos do futebol sul-americano e pode elevar de novo. O Atlético tem totais condições de passar da LDU. O Atlético tem totais condições de se classificar numa eventual semifinal contra a Penharol, contra a Esporte Cristal. O Atlético tem totais condições, realmente, de levantar essa taça. Por que o Atlético tem totais condições? Porque a gente acompanha esse Atlético e sabe como esse Atlético evolui. A gente acompanha esse Atlético e sabe como esse Atlético cresceu. A Copa Sul-Americana, em alguns momentos, nessa temporada, serviu para muita gente fazer piada, para muita gente tirar o Atlético para um time ruim que só ganhava de 1 a 0. A Copa Sul-Americana, em alguns momentos, serviu para desacreditarem do trabalho que vem sendo feito pelo Antônio, do trabalho que vem sendo feito pelos jogadores. Mas, cara, com todo respeito, eu sempre fui na contramão. Sempre acreditei nesse elenco, sempre vi muitas qualidades nesse elenco. E chegando no momento de decisão, chegando no momento de mata-mata, muita gente cria comparações, tem teorias prontas para falar como o Atlético deve jogar, como o Atlético não deve jogar. Eu vou pegar o jogo contra São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras como exemplo. Porque eu acho que não existe maneira melhor de aprender sobre futebol do que vendo futebol. um jogo que trazia muita expectativa e um jogo que foi ruim. Foram situações muito esporádicas de chances claras que acabaram saindo do gol. Uma falta, uma bola parada do Palmeiras, um lance do São Paulo também de bate e rebate. Muito longe do glamour e da cabeça que imaginavam que ia ser um grande jogo. Porque chega um momento, cara, que jogar bem, ou chega um momento que fazer uma grande partida, acaba virando detalhe dentro das circunstâncias e da importância da partida. A questão é, LDU e Atlético, naturalmente, vai ser um jogo melhor que São Paulo e Palmeiras. Naturalmente. Eu aposto minhas fichas, eu aposto errado. Porque eu acho que é um jogo que tem muito talento envolvido. Muito talento envolvido. Obviamente, a gente fala da parte do Atlético, a gente vai desenvolver sobre isso. Mas o time equatoriano está longe de ser um time bobo. O time equatoriano está longe de ser um time que só tem altitude. Muito pelo contrário, é um time muito talentoso, é um time de muita qualidade. É um time que tem um bom treinador, sabe? Mas falando de campo ali, quem são os protagonistas que podem machucar o Atlético? A gente fala de um Amarillo, um grande centroavante paraguaio que pode jogar na área, pode jogar fora da área. Ajuda na entrelinha, facilita a circulação da bola. Sabe aquele perfil de atacante que você enxerga e fala, pô cara, esse cara não é só um centroavante bruto. É o Amarillo. Tem jogo pelo alto, tem jogo de área, afunda os zagueiros, duela e disputa como o verdadeiro jogador sul-americano. Mas sai da área, trabalha bem como o verdadeiro jogador que está entre os tops do futebol mundial. Porque tem muito talento onde menos se espera. Tem muito talento onde menos se espera. Tem o Johan Júlio, um equatoriano, 23 aninhos. Por que o futebol brasileiro não foi atrás do Johan Júlio? O jogador já fez gol em Grêmio, Santos, São Paulo, Vasco, Flamengo. Todo mundo. Já mostrou que tem muito talento. O jogador pode ser aquele cara da área, o jogador pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Pode jogar em todas, na realidade. O torcedor do Atlético vai identificar até uma semelhança com o Nicão na força física, no controle de bola, na capacidade de inversão de jogo. Muito talentoso também. A gente pode falar, por exemplo, de mais quem? Alciva. O verdadeiro controlador do meio campo. Jogador elegante. Muitos aí nem imaginavam que o futebol equatoriano poderia produzir um jogador de tanta qualidade. Um jogador que pega a bola, faz o jogo girar, qualifica muito o jogo. As chegadas do Zunino pelo lado direito. As chegadas do Ayala pelo lado esquerdo. A presença muito forte dos laterais. Sabe? É uma LDU muito qualificada. E que bom que é uma LDU qualificada. Quantas vezes eu falei aqui pra vocês, ao longo do Campeonato Paralense, que jogo bom é feito pra ser jogo bom. O Atlético vai jogar num grande estádio. O Atlético vai jogar numa grande competição. O Atlético vai jogar contra uma grande equipe. O que só qualifica ainda mais o contexto. Exatamente. E falando do talento da equipe da LDU, que é realmente uma equipe muito talentosa. Eu boto numa balança aqui. O talento da LDU, ela desce. Porque é um time pesado. Sabe? Mas quando você bota o talento da equipe do Atlético do outro lado. Desequilibra novamente. Porque o Atlético considero ter mais talento ainda. E cara, a gente fala aqui diariamente. Em competição de mata-matas, individualidades se sobressaem. Em competição de mata-matas, individualidades se sobressaem. E hoje é dia do talento, das individualidades, da capacidade de decidir, do protagonismo. Dos nossos jogadores se sobressaírem. Eu acho que dos 11 jogadores que estão em campo, pelo menos um tem uma qualidadezinha ali superior. Que pode ser um diferencial pro jogo. A gente pode falar do Bento, da boa saída com os pés do Bento. Se em algum momento existe uma desconfiança por ser ainda muito novo no gol. É um cara que pode buscar uma saída rápida. A transição do time da LDU não é fácil. Então a gente pode ter o Bento ali como esse jogador. A gente pode ter nos lados, dois camisas 10 que armam o jogo. Que criam situações a todo momento. Que tem um entendimento, uma leitura do que acontece na partida. E a partir daí tem uma criatividade. Uma capacidade de buscar espaços. Que é muito raro. Marcinho, um dos grandes assistentes desse time. O Abner Vinícius, um verdadeiro craque. Queria eu que cada time no futebol brasileiro tivesse dois laterais dessa qualidade. O futebol brasileiro seria muito melhor. Mas o Atlético é um verdadeiro privilegiado. Se for entrar o Nicolas na zaga. Cara, confiança total do que o Nicolas pode entregar. Por ser um bom defensor. Por ser um cara muito comprometido. Por ser um cara que realmente se dá o máximo nos jogos. A gente vê isso desde o Atlético Uniense. Mas a gente vê isso na temporada. Peço que por 90 minutos vocês esqueçam os erros que ele cometeu. O erro quanto será. O pênalti contra o Internacional. Aquilo é percalço do jogo eventual. O Nicolas entrega muito mais do que atrapalha. Isso é um fato. Pode estar na implicância de vocês aí. Mas é fato. É porcentagem. É ciência. É estudo. E se em algum momento você ver esse vídeo, Nicolas. Lembra disso? Você fala de uma zaga de Pedro Henrique que pode tirar tudo pelo alto. O impulsionamento. Por liderança. O amadurecimento do Pedro Henrique na temporada do Atlético. Não é algo simples. É algo que leva anos para acontecer. Ele amadureceu no intervalo muito mais curto. Sabe? Então espero que o Amaridia saia do jogo com a cabeça intacta. Que o Pedro Henrique vai tirar tudo. Um Zé, cara. Um Zé. Você acha que é fácil ser o Zé Ivaldo? Você acha que é fácil ler e ouvir tudo que falam do Zé Ivaldo? E ainda continuar fazendo jogos de uma excelência? Se o Zé não se empolgar, a gente sabe que zagueiro firme, que zagueiro físico, que zagueiro com capacidade de condução de bola pode ser o Zé Ivaldo. Um grande zagueiro. Sabe? Indo para o meio campo, o Richard. Espero que o Richard, depois do jogo, não poste nenhuma hashtag para a torcida. E sim uma hashtag celebrando a grande partida que ele fez. Igual já fez em vários momentos nessa Copa Sul-Americana. Eu lembro que no primeiro jogo eu defini o Richard como o melhor jogador da partida porque ele jogou muito no Equador. Agora o Richard volta para o Equador com a responsabilidade de jogar muito de novo. Proteger a nossa defesa, recuperar a bola no ataque, aparecer como elemento surpresa ali na linha de fundo pela direita. E o Christian? Outro que amadureceu demais. É um jogador que em alguns momentos se escondia do jogo na temporada passada, mas cada vez nosso meio campo tem um carimbo com o nome ali. Christianzinho. Sabe? É um jogador que foge da pressão, um jogador com criatividade, um jogador com capacidade de chegada na área. Então, pô, por que eu vou duvidar do Christian? Por que eu vou duvidar do Christian? Não quero comparar com o Bruno, não quero comparar com ninguém. Só quero desfrutar o futebol que esse garoto vem oferecendo e principalmente desfrutar o futebol que o pai dele vem oferecendo. Terãs, se em algum momento você estiver vendo esse vídeo, eu não sei nem se você vai entender o que eu estou te falando. Mas é inacreditável como você encaixou bem nesse time. É inacreditável o quanto você entrega para o Atlético. Hoje você certamente é uma das maiores esperanças. Certamente é uma das maiores esperanças. Mais de um milhão de pessoas estão torcendo para você estar num dia esperado, para você acordar bem na semana do seu aniversário. Eu tenho certeza que em um lance você pode decidir a partida, mas você faz questão de não resumir o seu jogo a um lance. Você faz questão de dar uma bola para o companheiro, dar outra bola para o companheiro, dar outra bola para o companheiro, finalizar, fazer gol de falta. Você é insaciável, rapaz. Você é insaciável. Você quer decidir em vários momentos. Sabe? A gente pode falar do Nicão também. Nicão é história. Assim como o Santos, que ficou no Brasil. Assim como o Thiago Heleno, que não pode jogar na altitude. Mas são personagens muito relevantes dessa trajetória do Atlético. Sabe por que você é história, Nicão? Porque você escolheu ficar quando poderia sair. Você foi importante nessa mesma Sul-Americana na final. Na semifinal. Nas quartas de final. Lá em 2018. A gente lembra do seu gol no Maracanã. A gente lembra da sua assistência em Barranquilla. E a gente torce para esse título vir. Para você não deixar o clube. Para você continuar escrevendo essa história. Mesmo a gente acreditando que esse sentimento de Beleza, minha missão está cumprida. Faz sentido. Mas nem sempre fazer sentido está bom para o torcedor. Nem sempre fazer sentido está bom para o clube. A gente não quer se despedir de você. Mas se for para se despedir. Que seja com mais uma conquista. Para você perpetuar ainda mais sua trajetória com a camisa do clube atrágico paranaense. Sabe? E para finalizar o Renato Kaiser. Para finalizar o Renato Kaiser. O Renato é um jogador que está aí tentando calar a boca. De muita gente que falou muito mal do seu futebol. Mas é o cara do desmarque. É o cara do incomodar. É o cara da vibração na comemoração do gol. É o cara que... A gente falou. Essa trajetória de sul-americano começa na temporada passada. E o Kaiser foi e vem sendo um cara muito importante. Como já foi contra Melgar. Como já foi contra Metropolitano. O Atlético e o Atlético estão acostumados a grandes camisas 9. Sabe? E não necessariamente são jogadores assim... Muito caros ou muito hypados. O Pablo, que muita gente já desconfiou, fez a diferença em 2018. O Pablo, que muita gente queria dispensar do Atlético. Assim como você. Sabe? Que muita gente te deu porrada e você aguentou e vem dando uma resposta. Mas ele foi decisivo. Fez o gol na final. Comemorou. Vou até te dar uma sugestão. Vou até te dar uma sugestão aqui. Faz o gol e faz a comemoração do Pablo. Sabe? Porque a gente quer o B. A gente quer a Copa. A gente quer ver o Atlético campeão. E a gente sabe que não depende só desses 11 jogadores. O banco de reservas de Carlos Eduardo e Karenzinho. Que muita gente faz pouco caso. Mas no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Atlético só chega em quarto no retorno pela capacidade e comprometimento desses dois jogadores. Sabe? Os jovens que fazem parte da história desse clube certamente em algum momento vão ter mais evidência. Vão ter mais minutos. A gente sabe da capacidade do Luan, Jarderson, Mingote. Sabe? São jogadores assim que certamente vão escrever páginas muito bonitas. Mas já querem começar essa história com um capítulo de muita glória? É muito melhor começar um filme no momento de explosão do que no momento de queda? E principalmente você, Antônio e Paulo Autorio. Vocês dois, né? Vocês que mudaram essa história. Vocês que são esses protagonistas. Muito obrigado por tudo que foi feito até agora. Mas eu sei assim como a gente. Vocês querem mais. Antônio, é muito bonito saber como você valoriza a sua trajetória no Atlético. Paulo, é muito bonito saber como você valoriza o que o Atlético simboliza para o futebol brasileiro. É diferente do que você viu em outros clubes. Eu sei. Eu sei. Porque eu estou na mesma situação que você. Então, a gente confia em cada um de vocês. A gente acredita em cada um de vocês. A gente torce para cada um de vocês. A gente vai estar aqui como a gente teve em cada um dos jogos da temporada. Por cada um de vocês. E pela camisa do Atlético. Muito obrigado por toda a gota de suor derramada. Mas eu tenho certeza. Vamos por mais. Queremos muito essa Copa.